Eu botei pra ver ali durante os minutos e achei muito ruim a escolha do Sport TV de colocar uma nova narração. Tinha que ser a narração do dia ali, da hora. Não adianta. Aí você põe ali o Luiz, Carlos e o Lédio já sabendo o resultado, o que aconteceu. Perdeu muito a graça. O interessante é você assistir a partida como se estivesse acontecendo ou você pôr o seu sonho ambiente e não pôr a graça nenhuma, como tem no site da FIFA que você encontra. O jogo inteirinho lá sem narração. Aí você tem uma condição de olhar pro jogo como se... Tem alguém ali o tempo todo falando nesse momento vai começar, vem aí enxurrada de gols. A gente sabe o que vai acontecer, mas a percepção é outra. Eu achei um tremendo erro essa nova narração. E aí foi curioso porque eram uns 15 minutos do primeiro tempo, quando eu vi uma passada assim, uns dois, três minutos, aí começaram a cantar aquela música horrorosa. Aí eu cheguei à conclusão que o seu brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, que também é cantar em alguns momentos por terra planícias reunidos em Brasília, é a marcha fúmica do futebol brasileiro e também pode ser do país. Que coisa horrorosa! Aí um a zero, primeiro assim, torcedinha de Copa do Mundo, bati cantar, hein? Pessoal querendo criticar as organizadas, mas não pô, falta um pouquinho ali. Que coisa horrorosa, aquela torcida gelada, aquele povo ali de amarelo, né? E a musiquinha, né? Só o brasileiro, tudo mais. Sem graça, sem empolgação. Tava um a zero só. Mas é, de repente, começou lá o chocolate, o resto da história. E esse jogo seria um jogo para se tratar de outra forma. Porque é um jogo que, de fato, para quem nunca mais viu o jogo, acho que a maioria das pessoas não parou para ver, a forma como as coisas acontecem é que precisa sempre ser olhada com mais atenção. Primeiro porque não é um jogo que seja um ponto fora da curva. Ele é a sequência de atuações ruins que vinham lá de trás, né? Toda a Copa do Mundo. E até antes. E a forma como o Brasil é trucidado, assim, a diferença técnica, a diferença do jogo coletivo. Não havia jogo coletivo. É uma coisa medonha, uma coisa horrorosa. É uma vergonha a seleção brasileira ter se apresentado uma vez na sua história jogando daquela maneira. Ainda mais numa semifinal de Copa do Mundo em casa. Aquilo é uma humilhação. Aquilo é uns carnes. Aquilo é o fundo do poço e mais um pouco. Uma coisa pavorosa. E por que tem que se ver aquilo? Para as pessoas terem uma noção. terem uma noção de que ponto chegou o futebol brasileiro. E se agora melhorou um pouquinho é porque chegou o Jesus, que você lembrou agora do bloco anterior há um ano. Chegou o São Paulo e os caras que vêm de fora com uma outra visão de futebol. Porque aquilo ali tem as digitais de parreira escolar. É autoral aquele trabalho. Celipão e Parreira. Os dois campeões do mundo que renasceram para a seleção para protagonizar aquilo ali. Aquela coisa medonha. Os jogadores mal treinados. Reunidos como um bando dentro do campo. Jogadores, muitos deles, acostumados a treinar com alguns dos melhores técnicos do planeta. Foram trabalhar com métodos totalmente arcaicos, com uma visão de futebol tacanha e só servem, que só servia aqui no Brasil. Quando se joga mal o futebol. Com exceção do que a condição do passado como início é uma mudança. Futebol brasileiro praticado até 2019, nos últimos anos, é um futebol mal jogado. A seleção só representou isso. Então, acho que vai muito além do jogo da seleção. A nossa ideia aqui de futebol, tolerada por grande parte da imprensa e por grande parte da torcida. Aquela coisa absurda do... Quantas vezes se repetiu a Sarsneira? Melhor jogar feio e ganhar. É demais, né? Então, se eu vou jogar feio, vou fazer um trabalho ruim e eu fico perto do resultado. Em nenhuma atividade profissional existe isso.